Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com um vídeo pra mostrar uma coisa pra vocês Eu acho que já são 5 horas da tarde ou perto disso E olha isso daqui Eu cheguei do dentista, não foi agora É que eu tava fazendo umas coisas, aí eu só tive tempo de gravar agora Porque esse dente aqui, ele quebrou, aí eu tive que ir pro dentista Minha avó marcou um dia com a dentista, que eu conheço Vou contar uma historinha sobre esse dente aqui Não vou falar de uma vez, vou contar uma historinha sobre esse dente aqui Bom, um dia, eu acho que era domingo Eu tava comendo pipoca com a minha irmã Na verdade, eu estava comendo pipoca e ela assistindo o desenho dela Daniel Tigre Porque ela não queria comer pipoca, só era eu que tava comendo Aí eu pensei que um pedaço de milho tivesse preso no meu dente Aí eu puxei, saiu sangue, gente Era a partezinha que soltou do dente, gente Era a partezinha que soltou do dente Porque esse buraco aqui que tá, ó Não sei se tá dando pra ver direito, ó Olha como tá isso, gente Nunca vi um dente assim Sério, quebrou mesmo Né? Isso aqui, ó Deixa eu mostrar Deixa eu colocar na minha mão Olha isso aqui Olha isso aqui, gente Meu Deus Aí, cadê? Cadê? Tá aqui Quase ia caindo aqui Deixa eu botar pra cá Aí, né? Eu fui dormir na casa da minha mãe, né? Porque eu... Pra quem não sabe, eu durmo um dia aqui em cima e na casa da minha mãe E outro na casa da minha mãe Aí, um dia aqui e um dia lá, né? Mas, às vezes, eu durmo mais vezes na casa da minha mãe que aqui Mas, isso não vem ao caso, né? Eu fui dormir lá Né? Acordei Aí, minha avó... Meu avô disse que tinha marcado Minha avó tinha marcado uma consulta pra quarta-feira, né? Hoje Pra eu arrancar o dente E aqui está Essa belezura aqui, ó Esse dente Quebrada Olha só Então, né? Eu queria contar pra vocês mesmo Essa historinha Que aconteceu comigo E aí? Né? Vídeo meio... Que... Sem roteiro, né? Porque tá meio ridículo, assim Minhas falas, né? Não pensei direito Antes de gravar esse vídeo Sabe? Eu tô grav... Eu pensei em gravar o vídeo, né? Agora Não pensei em gravar o vídeo Eu não pensei como é que eu ia falar as coisas no vídeo Sabe? Eu não... É... Como é que fala? Eu não pratiquei, né? Eu só gravei de uma vez Então... Desculpa aqui que tá ridículo, né? Mas, né? Aí vai a pergunta pra vocês Fazer uma perguntinha pra vocês Sobre as coisas aqui no canal Vocês querem que toda vez que aconteça alguma coisa assim Que eu fiquei com medo E... Alguma coisa desse tipo Que eu conte a história disso pra vocês Uma história bem legal que aconteceu Alguma coisa... Comigo? Né? Impressionante como esse dente quebrado aqui Comenta aqui embaixo Que vocês querem que eu conte Histórias de coisas que aconteceram comigo Então foi isso Espero que tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Até os próximos vídeos E tchau!